E aí, galerinha da aquaponia, como é que vocês estão? Tudo beleza? Pessoal, quero gravar o vídeo de hoje aqui pra vocês, pra falar a respeito de algo muito importante pro nosso sistema de aquaponia, que é o... o sol, gente. Gente, o sol pra aquaponia, na verdade, pra criação de peixe em geral, é importante demais, né? Por quê? Não é só pra temperatura, né? Muita gente imagina que manter, posicionar a sua caixa num local onde pega sol é importante pra poder manter a temperatura. É lógico que isso é importante, mas não é só pra isso, viu? O que acontece, pessoal? Muita gente acredita que o sol é pra ajudar a regular a temperatura. E é pra regular a temperatura, com certeza, é um dos pontos importantes do sol, né? Mas não é só pra isso não, pessoal. Galera, e se eu falar pra vocês que o sol, mais que importante pra ele manter a temperatura da nossa água, que isso é muito bom, a importância do sol estar nos seus raios ultravioleta, que eles ao atingir a corrente sanguínea dos peixes, ele acaba transformando o colesterol que o peixe tem, né? Igual qualquer ser vivo, igual a gente tem no sangue, né? Transforma o colesterol em vitamina D. E essa vitamina D é responsável pra formar o cálcio do peixe e ajudar no crescimento. Então, o banho de sol, gente, é importante pro crescimento do nosso peixe. Galera, observe aqui. O importante é você dar oportunidade ao seu peixe de receber o sol, mas também não deixar a tua caixa exposta o dia inteiro ao sol. Você tem que fazer de uma forma em que você deixe o peixe escolher o tempo que ele vai ficar exposto ao sol. Por quê? Ele precisa dessa vitamina, né? Essa vitamina acaba ajudando ele a desenvolver os ossos e crescer melhor, né? Porém, o excesso do sol, dos raios ultravioleta, pode causar doença no peixe. Como um ser humano, pode acontecer o mesmo com o peixe. Então, ele vai poder saber o tempo necessário que ele precisa dos raios solares, tá bom? Galera, o vídeo de hoje era bem curto, só pra explicar pra vocês mesmo a importância do sol no nosso sistema de criação de tilápia e caixa d'água. Quem não for inscrito, galera, se inscreve, dá um like, fortalece aí o canal. Um abraço pra todo mundo aí e até a próxima, pessoal! Tchau ! Tchau, tchau!